Fala aí galera, vou trazer uma série diferente aí Jogando DM e treinamento diário, não vou falar muito Então bora aí véi Ok, vamos lá 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 Vai que vai Melhorando Minha meta é 50 por DM Vamos lá Vamos lá Deleza V mira Má Má Milão A Má Un cut Tô Sim Sempre tem um, né velho? O que é que eu tomo o helmet? O que é esse? O que é isso? Apenas o pleite! Red Team, ganha! Obrigado.